Amém. Amém. Ando devagar, porque já tive prece, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza do que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Com o velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou. Estrada sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Conhecer as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro dia vai embora. Conhecer as manhãs, o sabor das maçãs. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.